Salve meus queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar a Exchange BitUnix como uma forma de ponte para você transferir os tokens entre rede, entre blockchains. Então ela é muito interessante porque você se cadastra muito, muito fácil e rápido e você não precisa colocar os seus documentos, você não precisa fazer o KYC. Então eu estou agora querendo fazer uma pool na rede árbitro, não vou revelar o par aqui, mas é um par que eu dividi com a galera lá na comunidade, quem tem meu curso, quem faz parte dos membros aqui já sabe qual é a pool que eu vou colocá-lo, já estou namorando ela há um tempo, já tinha falado com eles na cal que a gente faz semanal e eu deixei lá publicamente que eu vou botar dinheiro lá agora porque está rendendo cerca de 100% no range de 30%, 100% de APR no range de 30% da pool. Então essa rentabilidade está muito boa pelo par de tokens que é. E eu estou com o meu dinheiro na rede Polygon e eu preciso enviar para a rede árbitro. Eu posso utilizar uma ponte, mas eu também posso utilizar a Exchange BitUnix para poder fazer essa transferência. Então eu vou utilizar a Exchange, você pode utilizar outras Exchanges também, tá? Então essa ideia aqui do vídeo não é só para você utilizar a BitUnix porque é parceira aqui do canal. Se você puder criar uma conta aí vai estar ajudando aí nessa parceria. Mas é para você também, ah, eu gosto de utilizar a Exchange tal. Utiliza ela sem problema nenhum, entendeu? É só para você pensar um pouquinho fora da caixinha, porque às vezes você fica procurando, procurando uma ponte, você não sabe se é confiável, aí você tem que fazer uma transferência pequena para ver se vai dar tudo certo. Então às vezes você pode usar uma Exchange da sua confiança para poder fazer essa transação, tá bom? Então eu vou mostrar aqui como que está a minha tela, ok? Eu estou aqui, sumiu a quantidade que eu tenho de tokens aqui, né? Deixa eu dar um F5 aqui para poder atualizar. E não atualizou, mas não tem problema. A gente clica aqui e dá para ver, ó, 5.840 Matix. O que eu vou fazer? Eu vou na BitUnix, se você quiser se cadastrar lá para ver como que funciona, está tendo uma promoção essa semana, você se cadastrando você recebe um voucher de 10 dólares para poder operar no Futuros. E se você fizer transação dentro do mercado ali, no Trade, você ganha mais 15 dólares para poder operar. Olha só, presta atenção no que eu vou falar. É um total de 25 dólares para operar, ok? Válido por 7 dias. Depois esses 25 dólares vai sumir, não tem como sacar. Mas se você operar e tiver lucro, o lucro da operação é seu, entendeu? Então vamos lá, tem 25 dólares. Você fez uma transação, conseguiu 100% e conseguiu 25 dólares. Aí esses 25 dólares são seus, ok? Vai estar marcando 50 dólares lá, mas depois de 7 dias, 25 dólares que são desses vouchers vão sumir. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na Bitunix, tá? Quase que eu faço besteira porque aqui é o meu código de verificação. Eu tenho três contas aqui porque quero operar com vocês aí. Eu quero mostrar três estratégias diferentes para futuros, tá? Uma mais voltada para transações, duas, na verdade, voltadas. Na verdade, uma voltada para um swing trade, um voltado para um position trade, um voltado para o day trade. Vou botar 100 dólares em cada conta. Essa conta aqui já está com 100 dólares. Na verdade, as três contas já estão com 100 dólares. Essa daqui é que eu vou fazer day trade. Para você resgatar o voucher, você vem em atividade, reward center, tá? E vai ter uma parte de voucher, mas não é automática, é uma promoção só para o canal, tá? Então se você se cadastrar, espera pelo menos umas 48 horas antes de comentar que não recebeu. Aí entra lá no Discord, me manda o seu ID, que eu entro em contato com eles para eles verificarem aí por que você não recebeu, tá? E mandarem para você, beleza? Mas vamos lá, eu vou depositar aqui, tá? Isso serve para qualquer exchange, como eu falei. Estou fazendo a propaganda aqui da parceira, como vocês sabem, eu não faço, não saio fazendo parceria com qualquer um, tá ligado? Enquanto muitos canais trazem um monte de projetos aí, eu não fico trazendo um monte de projetos. Então quando eu fecho uma parceria, eu tento trazer resultado para eles para a gente poder manter a parceria por bastante tempo, né? Mas vamos lá, eu estou com um token lá em Polygon, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o Polygon por dólar, posso trocar o Polygon por dólar. Vamos ver se o SDT aqui, o SDT dá para a gente depositar em Polygon. Na rede Polygon. Então eu posso trocar, aqui fala, ó, o mínimo é um dólar de depósito, tem que se atentar a isso. Então eu posso ir lá na Uniswap, trocar para dólar, né? Depositar o dólar aqui, aí aqui eu troco para árbitro e saco para rede árbitro, ok? Ou eu posso depositar o Polygon aqui, vender aqui e levar para lá, ok? Vou fazer o seguinte, eu vou depositar o Polygon mesmo aqui e fazer a venda aqui, tá? Porque aí, como é uma conta, uma outra conta minha, né? Já vai me ajudar na parceria aí com movimentação, beleza? Então a gente coloca aqui Matic, ó. Eu vou trazer o token Matic na rede da Polygon, tá? Então eu tenho esse endereço aqui. Então eu vou lá na minha carteira agora. Eu estou usando a Reb, ok? Só que eu vou usar aqui a Metamask para vocês verem, beleza? Eu deixo nas duas, porque essas duas estão ligadas com a Ledger. Então quando eu preciso fazer qualquer transação, eu tenho que fazer a aprovação manualmente ali dos dois fatores, tá? É porque na Reb já mostra todas as minhas pulls, todo o meu saldo, entendeu? Aqui na carteira da... esqueci o nome, Metamask, não mostra, tá? Então eu estou fazendo por aqui, ok? Ah, você parou de mostrar? Parei, cara. Se quiser ver, tem atualização para os membros, tá? Você pode virar membro e apoiar o canal a partir de R$8, tem acesso à sala de sinal. De R$20, tem acesso a chat comigo, tem um monte de vantagem que eu acho que é legal aí, você ainda apoia o meu trabalho. Vamos lá, vamos botar aqui em enviar. R$5.840, o que eu vou fazer? Verifica aqui, né? O endereço está certinho, ó. R$66 aqui, R$637. Verifica o meio também, F0114 e o final, claro, R$6702, R$21A, certinho. Vou deixar aqui uns dois, R$5.838 que eu vou levar. Opa, R$5.838. Deixar uns dois matiques para poder pagar a taxa, né? Então vamos lá. Seguinte, vamos desbloquear a nossa lege e é aí que entra a proteção de uma hard wallet. Além de criar as seeds de forma offline, né? Totalmente offline. Você tem essa proteção aqui que você tem que aprovar manualmente, tá? Então como eu estou com a carteira parada aqui, eu estou tendo que colocar a senha. Agora, opa, errei minha senha. Aí ele falou que eu tenho mais duas tentativas. Eu estou falando enquanto eu coloco a senha, não quero bloquear a minha carteira. Já pensou? Pronto, agora vai. Aí, agora sim. Vamos clicar em confirmar. Aí a transação vem para a minha carteira aqui, tá? Eu vou ver se eu deixo um link aí para vocês, caso vocês queiram comprar a carteira, né? Vou ver se eu deixo o link aí. É muito importante ter, tá? Ó, pronto. Confirmei a transação. Tá aqui pendente. Vamos esperar para poder cair. Vou dar um pause aqui e a gente volta. Quando a transação, ó, transação confirmada. Tá aparecendo aqui embaixo da minha webcam. Vocês não estão vendo. Deixa eu mover aqui rapidão, ó. Transação confirmada. E agora é só esperar cair lá na Bitunix. E depois eu volto. Quando assim que cair lá, eu volto para mostrar o processo para vocês. Bom, rapaziada, um fato curioso aqui, ó. Já caiu, tá? Os 5.838 matiques, tá? Só que aqui fala o seguinte, ó. Depósito, ele precisa passar por 128 confirmações, ok? Então, ele só apareceu lá quando passou de 128 confirmações. Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas exchanges que já reconhecem a transação. Aparece que está chegando. E aparece quantos blocos faltam para poder ficar totalmente liberado. E aqui só aparece quando realmente está todo liberado, tá? Então, só para você, às vezes, transferir. E é impaciente. Não consegue esperar dois minutinhos, tá ligado? Daqui foi, sei lá, dois, três minutos. Não sei. Dois, três minutos. Não sei. Quanto foi. Deixa eu ver o tempo aqui. Aqui, ó. Cinco minutos. Foram cinco minutos para dar esses blocos aqui. E cair, de fato, na exchange, tá? Então, se a gente vir aqui, ó. E ver o nosso saldo. Já estamos com o dinheiro aqui, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar esse matique aqui por dólar e depois por árbitrum, ok? O que é bom você fazer? Ah, eu quero levar para a rede X. Então, você vem na parte de saque. Isso antes de mandar o token para cá, tá? E ver se está disponível essa rede para você sacar e quais são os tokens que estão disponíveis para essa rede, tá bom? Bom, eu tive que dar uma pausinha rápida porque eu tinha... Quando começou o vídeo, vocês viram, né? Estava com o QR Code. Como eu falei, tenho três contas aqui, né? Para poder separar o saldo, para poder operar o futuro com vocês. Mercado Futuro. E eu tinha lido o QR Code e esquecido de colocar o código, entendeu? Só li e esqueci de colocar. Então, eu tive que ler de novo e colocar o código. Então, vamos lá. Ah, Ramon, eu quero levar para... Desculpa, para a rede Ethereum. O que você tem que fazer aqui? Beleza. Quer levar para a rede Ethereum? O SDT. O SDT eu posso levar para a rede Ethereum? Marca o SDT aqui. Ele vai carregar e você vai poder ver quais são as redes que são aceitas. O SDT você pode usar para a rede Tron. Aqui tem a taxa do lado. Para a rede Ethereum, para a rede Polygon, BSC, Avax, Omni, Solana, Arbitrum, tá? Então, você pode levar para várias... Eu vou até levar o SDT para a rede Arbitrum. Vou chegar lá com o SDT. Eu tenho o Ethereum lá. Mas se é a primeira vez que você coloca na rede Arbitrum, é melhor você já levar em Ethereum. Agora, vamos dizer. Ah, eu quero levar Matik para a rede Arbitrum. Só para ter um exemplo. Então, sempre verifica isso. Vamos ver. Matik só posso levar para a rede Ethereum ou para a rede Polygon, entendeu? Então, você vai ter que fazer swap aqui dentro da Exchange de uma forma que possibilite você levar para a rede que você quer. Ah, eu tirei da Polygon, quero levar para a BSC. Naquele... O SDT eu acho que deve ter aparecido o BSC. Mas aí, qualquer coisa, você vai no token nativo, entendeu? Porque aí o token nativo não costuma ter erro. Quero levar para a BSC? Beleza, leva em BNB, ó. Já está aqui. Entendeu? Fica mais fácil. Ah, quero levar para a rede Arbitrum? A rede Arbitrum você tem que pagar taxa em Ethereum. Então, já manda em Ethereum logo para garantir, entendeu? Então, vamos lá. Vamos vir aqui em Market, ok? Vamos transformar o Polygon para o SDT. Aí sim, a gente saca esse SDT para a rede da Arbitrum, onde a gente quer ter esse saldo, né? Então, aqui, botei Spot, abre qualquer token, tá? Abre qualquer token e a gente vai pesquisar na lista ali. É muito mais fácil, muito mais rápido. Então, eu quero o Matik. Então, eu venho aqui, pesquiso o Matik. Vai abrir o Matik aqui o SDT, tá? Vamos deixar carregar. O gráfico abriu em 15 minutos, então é normal abrir meio zoado, né? Quando abre no gráfico de área, é mais de boa, é mais fácil. Então, está aqui, ó, o Matik e o SDT. Vamos ver se ele tem uma boa liquidez. Olha, aqui está o livro de ofertas. Então, quando você for fazer valores mais altos, 3 mil dólares não é nada, tá? Mas, às vezes, você quer fazer com 10 mil, 20 mil, 50 mil. É importante você ver aqui como que está a liquidez, ok? Então, eu tenho aqui, ó, 5.838 Matik. Se eu vender, só aqui nesse preço tem 14 mil Matik, entendeu? Então, a liquidez me atende muito fácil. Eu vou vender por esse preço aqui, ó, 5, 4, 4, 3. Ah, eu quero colocar para vender. Pô, para vender aqui o mais barato está 5, 4, 4, 4. Então, não muda muita coisa, entendeu? Então, tem muita liquidez, pelo menos nesse par aqui. Então, sempre verifica a liquidez. Então, eu vou vender em Market mesmo. Vamos botar aqui ao invés de Limit Market. Vamos colocar 100%, tá? E vender essas Matiks. Ó, o preço não vai nem mudar, ó. Saiu de 16 para 10k e manteve o preço aqui. Liquidez excelente, ok? E agora eu estou aqui, ó, com 3 mil dólares em dólar mesmo. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá em Withdrawal, beleza? Vamos botar esse USDT para a rede da Árbitro, tá? Então, eu vou pegar aqui, a carteira é a mesma. Vou copiar minha carteira aqui, mas vou trocar a rede. É sempre bom trocar a rede, tá? Mas a carteira é a mesma, ok? Peguei minha carteira. Vamos voltar aqui para Bitunix. Vamos selecionar a rede. Eu quero lá na rede Árbitro, porque a pool que eu quero fazer é na rede Árbitro, tá? E lembrando, quer saber qual é a pool? Se torna membro aqui no canal. Se você vir aqui, ó, tem membro aqui no meu canal, né? Vim aqui, ó. Cadê? Tem um botão de membro em algum lugar. Seja membro, pô. Seja membro, vai aparecer aqui. Salve, meus queridos. Opa, apareceu falando. Tem várias opções de membro aí, caso você queira apoiar o canal. E falando nisso. Ah, amor, quero vídeo de pool, vídeo de pool. Tem muita gente que eu estou trazendo agora uns vídeos sobre trade, né? Cara, na playlist aqui, eu tenho 43 vídeos sobre Uniswav V3. Será que é... Provavelmente a pessoa que fica pedindo aí um monte de vídeo. Ah, quero pool, quero... Ah, que chato, não tá falando mais sobre pool. Vou largar o canal. Provavelmente o cara assistiu um, dois, três vídeos no máximo e tá falando isso. Duvido que ele tenha assistido 43 vídeos sobre esse assunto. Cara, já falei tudo de pool, só se eu começar a repetir vídeo aqui, né? Talvez seja isso que a galera queira. Deixa aí no comentário se vocês querem que eu repita vídeo, não sei. Pode ser. Mas eu quero trazer algo novo, quero aprender algo novo, tá ligado? Ó a Beat Unix aqui, parceira do canal. Então tem aqui o vídeo. E claro, se você quiser, ó, meu curso, um ano comigo, fazendo call semanalmente, tá? A mentoria individual custa 150 reais. Se você fosse fazer uma mentoria semanal comigo, claro que lá é um grupo na comunidade, mas fica pouca pessoa, fica 3, 4, 5, depende do dia. Às vezes tem 1, 2, às vezes tem 6 no máximo, entendeu? Então a oportunidade de falar comigo, eu te ajudar a gerenciar suas pools é agora, tá? Vai no Bull Market, vai estar lotado aquilo lá. Aí você vai querer entrar e não vai conseguir falar comigo direito, né? É assim que você quer, né? Pô, 48, ó, uma call semanal é igual a 48 calls no ano. Se você fosse pagar 150 reais por semana, seria 7.200. Só pra vocês verem como que vocês economizam virando membros da comunidade, tá bom? Aqui a gente vai colocar o endereço, verifica certinho se tá tudo bonitinho, né? Pra você não mandar pra outra pessoa, tá? Final 50 é 3, 50 é 3. Eu vou verificar também lá na Reb, porque aqui fica ruim de ver, aqui dá até pra abrir, né? Direto na Polygon Scan. Eu acho que tem algum atalho aqui pra eu abrir direto na Polygon Scan. Só que aí, não sei, eu vou lá na Reb, porque aí eu consigo ver aqui no meio, tá? Só pra confirmar, ter 100% de certeza, porque é uma grana, pra mim, é uma grana muito boa que eu tô transferindo. Bom, vi que tem um 667464 lá, então tá certinho a carteira. Vou colocar aqui o máximo, ele vai cobrar aí 1 dólar de taxa de transferência, tá? Tá suave. Vamos fazer o Withdrawal, tá? Verificar tudo certinho, bonitinho, vamos confirmar, a gente vai ter que pegar os códigos, ok? E fazer a verificação, vou dar um pause aqui, mandei o código pro e-mail, então é o código do e-mail. E do Google, qual é o nome do aplicativo? Esqueci, do Google, né? Os dois fatores do Google, Google Authenticator, tá? Então eu vou pegar o código dos dois pra confirmar o saque. Saque confirmado com sucesso, tá? A gente consegue ver o histórico aqui de saque. E agora é aguardar pra poder cair lá na rede árbitro, tá? Na nossa carteira na rede árbitro, ok? Então eu vou esperar cair lá, pra cair, a gente vê esse saldo lá, 3.172 USDT, que tem que chegar lá, né? Em um pouquinho, em 90 centavos de dólar. E aí a gente finaliza o vídeo. Voltamos, pessoal. Tá aqui, saque realizado com sucesso. Eu fui até assistir uma livezinha de LOL ali, acabei esquecendo do tempo, mas já tá aqui, tá? E vou vir aqui na MetaMask e mostrar aqui pra vocês, ó. 3.172 USDT. Aí com esse dinheiro aqui, vou fazer a pool que eu tanto queria, tá? Como eu falei, eu já tinha Ethereum, né? Por isso que eu não trouxe em Ethereum, eu trouxe em USDT mesmo, ok? Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. É só uma possibilidade aí, diferente de vocês fazerem transferência de saldo entre rede, tá? E se for fazer um valor muito grande, é bom sempre você particionar. Tipo, ah, 3.000 USDT, vai mandando de 1.000 em 1.000, né? Só pra garantir, ok? Mesmo aqui na exchange, ou utilizando uma ponte, ou utilizando uma outra exchange que você tenha confiança, é melhor, tá bom? Você faz uma ali, deu certo, aí depois você pode até aumentar o valor. Mas não envia tudo de uma vez, não. Porque, né? Seguro morreu de velho, beleza? Muito obrigado pela presença, não esquece o like, de se inscrever. 50% das pessoas que estão assistindo o vídeo ainda não são inscritos. Eu quero diminuir isso daí pra quem sabe 30%. Então, dá essa moral aí se você curtiu o conteúdo. Até o próximo vídeo, valeu, abraço. Fui!